Um abraço do tamanho do Brasil pra você, grande Paulo Francisco, pro Danilo Dias, pro Ney Ladeira e pra todo mundo ligado aqui na nossa jornada esportiva, início de jornada esportiva ainda. Hoje, logo mais às 19h, teremos Vila Nova e Atlético no Anésio Brasileiro Alvarenga e eu tô chegando pra fazer uma retrospectiva curta desde a chegada do Lisca para o Vila Nova até hoje, né? O Vila viveu momentos conturbados por conta disso. Lembro que o Lisca chegou e muita expectativa foi gerada em torno da chegada dele numa possível recuperação do Vila na Série B, algo que não aconteceu. Vamos fazer o seguinte, vamos por partes aqui, Paulo Francisco. Primeiro, a gente relembra um trecho da entrevista coletiva concedida pelo Lisca e também a apresentação do Hugo Jorge Bravo, do novo treinador. Agradecemos a Deus aí a oportunidade. Eu vou direto ao assunto aí. Hoje é, vou dizer, o dia de apresentação do novo treinador. Vou ser bem direto, breve, que eu acho que vocês têm que explorar, é quem tá chegando. Achávamos que era o momento de mudança. Na minha vida, eu peco pelo excesso, peco pela ação, não pela omissão. Achávamos que era o momento da mudança, o momento de trazer um novo diálogo, o momento da gente contagiar isso aqui novamente. E, por essa razão, nós escolhemos aí uma pessoa que tem todos esses atributos, tanto no aspecto motivacional, no aspecto técnico, no qual ele tem ali toda a sua contribuição, ele pode dar a sua contribuição para a gente ajustar os detalhes que precisa para a gente chegar nessa reta final aí, nesses nove jogos, nessas novas decisões muito fortes e muito confiantes no que nós podemos atingir, questão sonhada a ser. Então, é isso aí, em breves palavras. Boa tarde, Lisca. Eu sou o Paulo Massadi, da Band News Goiânia. Prazer, seja bem-vindo à Goiânia. Esse friozinho bom daqui. O sol tá quente também. Tá certo. Você falou, deu até um resumo do que é uma Série B, né, e o que tem sido essa Série B para o Vila, essa desgarrada e tudo mais. E eu gostaria de saber de você, nesse tiro curto, mas tendo aí para essa sua estreia pouco mais de uma semana com os jogadores, como é que tem que ser o tipo de abordagem? O que você acredita que tem que ser o tipo de abordagem, até em cima do que você falou, para que o Vila volte a ter a confiança, trate como decisões, por exemplo, tomar uma virada de Sampaio, o pessoal meio que perdido em campo, que o pessoal volte a ter aquela alma e aquela gana que o torcedor do Vila não abre. Não é fácil jogar contra o Sampaio lá, né? Eu treinei o Sampaio em 2014, eu fiz acho que 12 jogos como mandante e não perdi nenhum. É um campo diferente, fofo, né? É uma equipe chata também, né? Mas o futebol é feito de quatro valências, né? A parte técnica, tática, mental e física. E nós vamos abordar em todos os sentidos, né? A parte mental muito importante também nesse momento, não só para o Vila, mas para todo esportista de alto nível, né? Nós estamos aqui no alto nível, os 40 maiores clubes do Brasil, os 20 da Série A e os 20 da Série B, é alto nível. Então, nós precisamos trabalhar bem a parte mental dos jogadores, fortalecer bem elas, né? Conectar bem eles, como eu já falei aqui anteriormente, né? A parte tática, obviamente, né? Trabalhar algumas alternâncias, algumas situações que eu vim observando. Geralmente, quando o treinador fica parado, assim, as pessoas acham que o treinador está em casa, não, mas ele está trabalhando, ele está evoluindo, ele está estudando, ele está se aprimorando. E tu consegue ver muita coisa que, quando tu está trabalhando, tu não tem possibilidade, né? Porque tu fica muito focado no teu trabalho, tu não consegue olhar o entorno e toda a competição, vamos dizer assim, né? E eu tive essa oportunidade, tanto na Série A, na Série B, na Série C, onde vocês nos dão essa oportunidade, né? Vocês mostram todos os jogos para a gente, para nós, treinadores, isso é muito importante. Mas eu vou abordar todos os aspectos, né? Hoje já vou fazer um trabalho técnico-tático, já vou trabalhar algumas alternâncias, algumas variações, oportunizar vários jogadores, principalmente hoje e amanhã, né? E a partir de segunda, aí já trabalhar um pouco mais específico em cima do jogo contra o Chapecoense. até porque eles têm jogo amanhã também ainda, né? E a gente vai ver o que o Claudinei, já estamos observando o que ele vem fazendo, né? O Claudinei conhece muito aqui também, né? Agora, em compensação, os jogadores também conhecem muito o trabalho dele e eu também, a gente já se enfrentou algumas vezes, né? Mas abordar todos os aspectos e achar a melhor maneira, a melhor solução para a gente enfrentar esse jogo e buscar os três pontos com todo o respeito, respeitando demais o adversário. E o principal respeito com o adversário é dar o máximo, é se esforçar, se concentrar e entregar tudo que a gente tem. Então, a abordagem vai ser em todos os aspectos. Muito bem, acompanhamos aí um trecho da entrevista de apresentação do Lisca, feita pelo Hugo Jorge Bravo. Também um trechinho das primeiras palavras do Lisca como treinador do Vila Nova. Ele estreou contra Chapecoense no Serra, empate 0x0. Depois, enfrentou o Guarani lá em Campinas. O Vila vencia por 1x0 e aí cedeu o empate no último lance da partida ali, em torno, melhor dizendo, em torno dos 50 minutos do segundo tempo. Foi uma frustração danada. Depois, o Vila venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando no Anésio Brasileiro Alvarenga, 3x1, aí sim um resultado que agradou torcedores, comissão técnica, jogadores, diretoria. Enfim, o Vila venceu. E aí veio o jogo contra o Tom Bense. O jogo contra o Tom Bense com alguns erros que foram cometidos também naquele empate com o time do Guarani. Erros de leitura de jogo, de mexidas no decorrer da partida. Peças que foram escolhidas para entrar no decorrer do jogo. Na partida contra o Tom Bense, Lourenço machucou logo após ter feito o gol. 1x0, Vila abriu o placar. E aí, o Lisca colocou o Marloni no meio campo, no lugar do Lourenço machucado. No segundo tempo, colocou Henrique Almeida, colocou Marquinhos Pedroso, depois pôs o Souza. Enfim, alterações que, nos olhos da diretoria, contribuíram para a virada que o Vila sofreu naquela partida. Tomou a virada para o Tom Bense por 2x1. E aí, veio a demissão do Lisca no dia seguinte. Pelo menos nós, o jogo foi na quinta-feira. Nós informávamos na sexta-feira, enquanto ainda voltávamos da cidade de Tombos, da queda do Lisca, da demissão dele, algo que foi confirmado pela diretoria do Vila no dia seguinte, no sábado. E no sábado mesmo, o anúncio de Igor Magalhães, que nós também trouxemos, e depois a diretoria do Vila confirmou essa informação. Antes de falarmos do Igor, vale lembrar que nós também trouxemos alguns detalhes, alguns motivos sobre a demissão do Lisca. A gente falou que ele criou um clima que ficou, não vou dizer insatisfatório, mas foi um clima que ficou estranho, porque ele pediu uma sala separada para ele e para a sua comissão. Ele estava utilizando no dia a dia a sala que, em dia de jogos, é da arbitragem. Então, ele não estava junto da comissão permanente do Vila, do Dani Sérgio e do Alexandre Lopes, que trabalham na preparação física, do Laurinho, que é o preparador de goleiros, junto com o Everton, seu auxiliar, enfim, todos os demais funcionários da comissão técnica permanente do Vila Nova. A galera que trabalha ali também na análise de desempenho, o Lisca, ele acabou fazendo essa divisão, essa separação. Ele, seu preparador e o seu auxiliar técnico numa sala e o restante da comissão do Vila na outra. Esse foi um ponto que desagradava a diretoria do Vila. Outro ponto, o Lisca, sempre nas entrevistas pós-jogo, ele não assumia responsabilidade de resultados que não eram bons. Ele sempre passava essa responsabilidade para jogadores. Eu vou trazer agora, daqui a pouco, na verdade, dois trechos dessa situação. Antes, vou só complementar aqui, Paulo, Ney e Danilo, essa questão do Lisca, dos motivos do Lisca ter sido demitido. Além disso, de não assumir responsabilidade, de ter pedido uma sala separada para ele e sua comissão separada da comissão permanente do Vila, ele também acabou não ouvindo algumas pessoas do Vila ligadas ao futebol, seja da diretoria ou não, nessa questão das alterações que não davam certo, algo que ele deveria evitar e não evitou. E um outro detalhe que vou trazer aqui, isso é uma informação que eu obtive também. O Lisca foi avisado sobre desgastes de alguns jogadores, para ele aliviar os treinos e não aliviou. Tanto que Ralf se lesionou num treino e o Lourenço se lesionou com 15 minutos de jogo contra o Tombense. Isso tudo foi exagero em treinamento e ele não ouviu a comissão do Vila Nova, o pessoal que trabalha nessa área avaliando desgaste de jogador, então ocasionou aí, pelo menos, ou pelo menos contribuiu para que viessem a sofrer essas lesões. Tanto o Ralf quanto o Lourenço. Sobre essa questão dele não assumir a responsabilidade, olha só o que ele falou após o empate do Guarani no último lance do jogo, jogando lá no brinco de ouro da princesa. Tomar um gol assim, nos 50, né, Lisca? Um jogo que parecia, não vou dizer tranquilo, mas o Vila ganhando todas as bolas por cima e tudo, e era basicamente o recurso do Guarani. Que sentimento que fica, que avaliação que você faz? Bom falar contigo aqui na Band News Goiânia. Boa noite. Primeiro, cumprimentar a Band News Goiânia, que você está aqui, fez o jogo, atravessou o campo, obviamente que eu ia esperar para falar com vocês, né? Tem alguns clubes aí até de Serie A que você vai viajar e não tem ninguém da imprensa local, né? E você é o único aqui hoje, então, para a Band, parabéns a você também. Fica um sentimento bem amargo, né? Amargo porque, como você falou, todo mundo fez a leitura, taticamente o time se portou muito bem. As condições do campo permitiram um pouco o jogo, né? Porque o que a gente vem trabalhando, o que a gente vem fazendo, boa partida da linha defensiva, Marcelinho entrou muito bem também, gelado, nonato, doma, né? O Porto Cristiano, o Igor, realmente um jogador que dá uma outra qualidade para o nosso time, né? Infelizmente o Lourenço e o Igor saíram por, né, por cansaço, né? São jogadores experientes também, que estavam importantes. O Juan também, o Brito, entrou bem. Fica o sentimento de erro no final, né? Porque foram três sucessões de erros, né? Não precisávamos ter aberto a linha, nós não tínhamos deixado nada para o fundo, né? Para o Guarani, as bolas eram todas frontais. Mas o Brito e o Pedroso resolveram dar uma subida, uma pressionada e a bola entrou bem onde o espaço abriu. Os dois estavam fazendo o lado esquerdo, o Brito mais aberto, o Pedroso mais por dentro. O Doma teve que fazer a falta, porque o cara ia ganhar o fundo. Erramos na composição da barreira, porque era uma bola que era óbvia, que ia ser jogada na área, até o Begorares estava lá, né? O goleiro. E colocamos três jogadores ali, né? Achei que isso a gente deu uma pecado. O Mike estava ali, que é o lateral esquerdo, que é o pé canhoto. Mas dificilmente ele bateria essa bola direto, né? E estávamos bem postados dentro da área. Eu estava vendo o gol agora, né? O cara puxou na frente, o Souza foi, o outro entrou com o Donato. Faltou um pouquinho mais de contato, né? De estreitamento. A gente deixou o cara se movimentar. E o menino foi muito feliz, porque botou uma bola no primeiro pau, foi a única, né? Porque eles estavam jogando mais no fundo. A outra chance que eles tiveram foi no fundo, que o Donato até tirou a bola quase que na linha. Mas tudo bolas aéreas, né? O jogo estava bem controlado. Eu não senti necessidade de mexer muito na última linha. Marcelinho sustentou mesmo, sentindo, né? Até porque ele não vem jogando frequentemente. Fica uma sensação ruim, mas hoje é corriqueiro no futebol, né? Você empatar no final, você virar, você fazer o gol, você... Fica a tristeza, porque era uma coisa que estava bem controlada e ninguém erra sozinho, né? Você erra uma vez na saída, uma vez na montagem da barreira. E ainda erramos falta de contato. O adversário teve a qualidade de aproveitar essa sucessão de erros e acabaram empatando, assim, a muito custo, né? Era uma vitória que era muito mais importante para nós do que para eles. Eles conseguiram nos travar. Nós íamos encostar no G4, fazer 50 pontos, uma distância bem menor. Mas eu tenho que cumprimentar os jogadores pela luta, pela entrega. Você deve ter cruzado ali no campo. Estava muito difícil de jogar. Estava um bar, mexendo. Então, o jogo ficou afeição para quem ficou quebrando bola, né? No segundo tempo. Mesmo assim, estava bem controlado. Então, fica esse sentimento de tristeza, mas já lambei as feridas, saí no ralo e amanhã descansar e segunda-feira já começar a preparação para o jogo difícil que vai ser com o Botafogo. Muito bem. Esse Ulisca e o que ele falou, né? Depois do empate com o Guarani. E veja só, né? Para quem está no YouTube vai ver também. E quem está nos 90.7 FM vai ouvir. Então, veja e ouça só o que ele falou quando perguntamos para ele sobre a opção do Marloni entrar no lugar do Lourenço na partida contra o Tom Benz. Boa noite. Como é que você avalia essa derrota de virada da forma que foi? O Vila perdeu o Lourenço no primeiro tempo e até também a opção pelo Marloni naquele momento do jogo. Boa noite. Boa noite. É uma derrota dura, né? Pela maneira que foi. Nós estávamos bem na partida. Perdemos o Lourenço, sentimos. O Marloni é um jogador um pouco diferente, mas é o jogador que nós temos dentro do plantel. Marloni e Souza de meio de campo, né? Infelizmente, o Ralf está fora, né? Que aí nos dá uma opção maior de jogar o Cris um pouco mais à frente, como a gente fez no primeiro jogo. Mas o jogo estava controlado, né? Mesmo com a Tom Benz com uma maior posse no segundo tempo. Não criou nenhuma chance de gol, a não ser nas bolas cruzadas. O pênalti foi uma bola cruzada. O menino ia estar impedido e infelizmente ela bateu na mão do Doma. O Fernandão errou o pênalti. Nós continuamos aí as substituições muito mais para sustentar o resultado. estávamos sustentando aí no lateral uma jogada que a gente já conhece deles, né? Trabalhamos ela, mas não conseguimos evitar o gol aos 42, né? Do segundo tempo. E aí sentimos, né? E aí numa outra cruzamento, né? Num bom aproveitamento do Fernandão. Conseguiu tomar a frente. Estava casado na área, mas mérito dele também que deu uma chapada forte. A gente tentou, mas na verdade a gente deixou de matar o jogo quando estava 1 a 0. Estávamos superior na partida. tivemos várias chances. Não ampliamos e sofremos no final. Sentimos um pouco também a viagem, longe, cansamos um pouco e não conseguimos manter o nosso padrão dos primeiros 35, 40 minutos. Mesmo assim estávamos defendendo bem, sustentando bem, sem criar nada, Tom Benz. Mas em duas bolas aéreas pecamos e perdemos o jogo. Está aí, portanto. Então a gente trouxe aí alguns trechos, algumas falas do Lisca. Fato é que ele foi demitido e chegou Igor Magalhães para o Vila Nova. E o Vila fez a apresentação dele, mais uma vez, o presidente Hugo Jorge Bravo na apresentação. E a gente, aproveitando também que é clima de clássico, sabadão de clássico, a gente vai trazer o Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila, fazendo a apresentação e os motivos que o fizeram trazer o Igor de volta. Ele também fala um pouquinho sobre a saída do Lisca e nós fizemos duas perguntas voltadas exclusivamente para o clássico de Logo Mais. Vamos acompanhar. A gente agradece a Deus sempre, né? Olha só, o Lisca é um excelente treinador. É... O dia a dia é bacana. E eu não quero entrar muito no mérito, assim, muito profundo do porquê dessa troca agora. O que eu vou resumir para você é que é o seguinte, é que com ele eu tinha certeza que a gente não ia chegar no objetivo. E nós ainda temos o objetivo do acesso. A gente acredita. A matemática é difícil, a matemática fala em 3, 4, 5%. Então, nós vamos apegar nesses 3, 4, 5% e fazer ele tentar virar o 100%. Então, quando a gente senta, a gente define, a gente analisa o cenário. Dentro de várias circunstâncias que aconteceram durante esse período, foram 4 jogos, é pouco, é pouco. Mas, nesse momento do campeonato, não eram simples 4 jogos, eram 4 finais de Copa do Mundo. Para nós é assim. Então, quando a gente entende que da forma como estava sendo conduzido, a gente não tenderia a não chegar no objetivo, a única coisa que nos resta é a alternativa de mudar, mudar o estímulo sem querer fazer muita, vamos dizer, invenção nesse momento. É o momento da simplicidade, é o momento de trazer alguém que conhece o clube, de uma pessoa que teve sucesso aqui como treinador, apesar de jovem, que conhece o nosso elenco, que estava aqui em Goiânia, que assistia todos os jogos do clube, que assistia todos os jogos do nosso próximo adversário, porque o próximo jogo é a última decisão para nós, para nos dar a oportunidade de ter vida ainda no campeonato. Então, quando a gente faz a leitura aqui dentro, a gente sabe que os 63 pontos, que é o ponto mágico da Série B, que todo mundo sempre acreditou, ela hoje é uma realidade um pouco difícil pelo nível de competitividade entre as equipes que estão acima. Pontuaram bastante e as equipes de baixo pontuaram menos do que os outros anos. Então, ele levou essa pontuação de cima. Então, esses 63 pontos é possível, o acesso é, mas a chance é pequena. com 64% de acordo com o que aconteceu principalmente na última rodada, 64 pontos, ela se torna uma realidade já muito mais palpável, que é um cenário 63, 64 ou 66 que a gente pode atingir, porque aqui nós só temos o cenário de 4 vitórias, 4 vitórias e 1 empate ou 5 vitórias. é loucura que o presidente está falando isso aqui é futebol. Se tivesse lógica, todo mundo estava aí ganhando dinheiro com a aposta esportiva. Seria o mercado mais lucrativo do mundo para o apostador e a tragédia para a casa de apostas. Não é assim. Aqui é um imponderável. Então, qual que é a única forma que a gente então era de fazer essa mudança, mudar o estímulo nesse momento com alguém da nossa confiança, com alguém que conhece o clube, que já trabalhou com alguns atletas que aqui estão, que conhece a competição também, que conhece o nosso adversário, que é uma pessoa simplista, que vai ouvir a comissão permanente do clube, que vai agregar todo mundo, reorganizar, reagrupar as pessoas e a gente encarar o próximo jogo como uma decisão. Ah, é maluquice achar que já, que ainda acredita. Não, não é. Não, não é. Então, dentro do próximo cenário dos dois próximos jogos, não tem nenhuma maluquice você imaginar que você pode fazer quatro pontos ou seis pontos. Qual maluquice? Difícil? É difícil. Mas é possível. E nós vamos trabalhar bastante nessa semana para a Copa do Mundo de sábado para nós e a gente conquistar os primeiros três pontos. Boa noite, Hugo. Você já até falou aí que não vai entrar em detalhes sobre a saída do Lisca, falou alguns dos motivos que o Igor está de volta aqui no Vila Nova. E por se tratar de semana de clássico, eu já queria entrar direto nessa do clássico, porque, assim, a gente sabe que a relação está bem estremecida entre as duas equipes. E hoje, com o WhatsApp, muita gente fala as coisas que é dita espalha muito. E, por exemplo, uma das coisas que o presidente do Atlético disse, o Adson Batista, em uma das entrevistas pós-jogo dele, foi sobre a questão do Atlético ser time de chegada e até receber mensagens depois de torcida que conversa o pessoal falando que talvez isso servisse para dar uma cutucada, dizer que o Vila não é um time de chegada. Você concorda com isso, Hugo? Olha, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer, e aí, às vezes, as pessoas aí deturparam muita coisa aí no último tempo, e aí vai chegando texto fora de contexto e depois virando pretexto e virando essas coisas. primeiro, eu tenho um respeito, vamos dizer, um reconhecimento, que eu sempre falei a qualquer pessoa que for ver a entrevista é o trabalho realizado pelo Ades. Competente, trabalhador, ninguém nunca tirou o mérito disso. Pegaram situações pontuais e quiseram trazer dentro de um outro cenário, deturparam, e aí, às vezes, gerou essa situação, vamos dizer, essa arranhada. mas não muda nada. O que eu posso dizer é que todo clube de futebol vai contar boas e más histórias. Todo clube de futebol vai contar boas e más histórias. Todo clube de futebol vai contar histórias de campeonato que ele estava na mão e perdeu. Todo bom clube vai contar histórias de campeonato que estava perdido e ele deu uma volta por cima. O próprio Vitória mesmo, ano passado, ele tinha três chances de acesso da Série C para a Série B. E ele estava virtualmente quase que um rebaixado da C para a D, deu a volta por cima, no último minuto, praticamente, nos últimos minutos da última rodada, ele classificou e chegou. Ao mesmo tempo, nós tivemos clubes aí que, clubes tradicionais que chegaram em finais, fizeram tudo e chegaram lá e sucumbiram. o próprio Atlético mesmo teve um ano aqui que o Atlético perdeu um acesso no Serra Dourada, na última rodada. Então, essa questão de chegada, isso aí é muito variar. Futebol não tem uma fórmula. Mesmo porque o perdedor é aquele, o vencedor é o perdedor que tentou mais de uma vez. Alguém vai chegar lá a primeira vez. Então, essa questão de cutucar o Vila, às vezes falando que um é de chegada e o outro não é, é uma questão muito relativa que eu acho que isso aí realmente não muda nada porque todo mundo vai contar boas e más histórias. E até em cima disso, então, até para a gente encerrar essa questão, é porque outra coisa também que incomodou parte da torcida foi uma frase também dita por ele de que tinha time que acabou se empolgando com a fase em determinado momento da competição que alguns torcedores também entenderam que era para o Vila Nova. O Vila teve empolgado em algum momento, Hugo? Não, não, de forma alguma. Às vezes as pessoas, assim, acho até engraçado porque, assim, com todo respeito, quando a gente estava num momento muito bom na competição, e aqui não, aqui, às vezes, tem um desabarro, mas não muda nada. Por exemplo, eu vi muitas entrevistas do adversário, do Adson mesmo, atribuindo a situação do Vila a uma sorte, às vezes, alguma dedução até de arbitragem favorecendo. E aí, depois, com o tempo, a hora que foi melhorando, aí teve aquele episódio do camarote lá no jogo, uma situação que, para mim, eu não gostei de forma alguma porque, quando terminou o jogo, a situação estava resolvida. A mesma coisa se eles chegarem aqui, se porventura fizer um gol, fazer alguma coisa, comemorar ali, danificar uma cadeira, alguma coisa, cara, isso é coisa do futebol e assim foi feito lá no dia. Fomos, as pessoas que estavam no camarote, quando lá, o torcedor comemorando, danificou uma parede lá no camarote, ao termo do jogo, pedir mil desculpas, nos colocamos à disposição para a reparação do bem material, inclusive, ele falou, não, está resolvido, isso aqui é coisa do futebol e, dois dias depois, aconteceu aquela polêmica do camarote e aí a gente, naquele momento, estava bom e aí é discurso de guerra lá dentro contra o Vila, coisa que eu acho que não é o caso. E aqui, é bom de se dizer que nós nunca desrespeitamos ninguém, ninguém, cara. Não tem uma pessoa, não tem um dirigente que ele pode ter qualquer tipo de testemunho de ele ter sido desrespeitado pela nossa diretoria aqui dentro do nosso estádio, fora do nosso estádio. Então, aí, depois de dois dias, vim com outro discurso, aí eu não achei legal, mas isso aí é fato superado, que não tem ninguém para ficar guardando mágoa, mas é uma situação que gerou esse certo distanciamento, mas é um momento também para a pessoa refletir também e aí, depois que as coisas inverteram, ficaram em cima e agora a gente numa condição embaixo, o discurso mudou, agora é de respeito, é de camaradagem. Então, nós temos que ter só essa conduta de ser esse sempre o discurso, não com artifícios, vamos dizer assim, essas práticas do futebol mais antigo, que hoje eu acho que não é o caso, mesmo porque o Adson é um cara espetacular, ele é um profissional de mercado, ele é um profissional de mercado, o Adson daqui a pouco ele pode estar no Vila ou no Goiás, vai falar para mim que isso é impossível? Não é, ele é um profissional de mercado, vai que daqui a pouco hoje a gente sabe que a realidade é totalmente diferente, um Vila vira um Asaf e vem milhões aqui, os caras agradam do trabalho dele, que é espetacular, e contratam ele para o clube, é impossível? Claro que não! então assim, eu acho que, vamos dizer, fato superado, muita gente até aproveitando, veio falar de duas torcidas do jogo, eu não tenho porque no primeiro momento, no primeiro jogo, não quiseram as duas torcidas, que era algo que já tinha sido sinalizado, mas depois entenderam que não seria o caso, enfim, não vou ficar entrando mais nessa polêmica, porque os motivos eu já tinha até falado, então agora não tem impossibilidade, mas eu não teria problema nenhum, e garanto para você, provavelmente se fosse um jogo de duas torcidas, esse jogo seria no Serra Dourada, seria no Serra Dourada, a torcida do Vila está um pouco magoada, muita gente descrente, não acreditando ainda, respeito, mas vai ter muita gente boa que ainda acredita, não é que eu estou falando que é ruim, quem não acredita, tem nada a ver, vamos falar assim, grandes vila-novenses que ainda acreditam, a torcida do Atlético poderia comparecer, eu acho bonito, eu tinha vontade de ver o estádio, não era com 10% visitante, no meio amei, o futebol é isso, nós estamos perdendo muito disso aqui no Brasil, então é isso aí que eu tinha para responder, se tiver mais alguma dúvida. Muito bem, esse portanto o presidente Hugo Jorge Bravo e a gente para arrematar, para finalizar, traz uma falinha também do técnico Igo Magalhães na sua coletiva de apresentação. É um prazer falar com vocês novamente, a todos que estão aqui presentes, meu forte abraço. Enfim, é a vida, o futebol ele te oportuniza esse tipo de situação de oportunidade, é um lugar que eu conheço muito bem, como o próprio presidente disse, eu fui muito feliz aqui também, eu tenho muito respeito pelas pessoas que estão aqui, pelo clube, não preciso nem falar, enfim, tem essa oportunidade, agora, é poder juntar aquilo que eu penso, é poder juntar aquilo que eu vi, no dia a dia que nós temos, com as informações que tudo com o pessoal da comissão permanente já está nos passando, com a ajuda de todos, mobilizando todos, nós vamos lutar até o fim, até quando a gente tiver um percentual aí, para que a gente brigue por algo maravilhoso, a gente vai estar lutando até o fim. é o meu perfil de estar superando a vida, de estar superando todos os obstáculos que surgem, e agora com essa oportunidade gigantesca, mais vivo do que nunca, para a gente conseguir esse grande sonho. Beleza, esse portanto técnico Igor Magalhães, ele que fará sua reestreia como técnico do Vila logo mais às 19 horas no Clássico diante do Atlético no Anésio Brasileiro Alvarenga. Se o Vila quiser continuar sonhando, tendo possibilidades remotas de acesso, não pode perder o jogo. O Vila nas últimas cinco partidas, contando com essa diante do Atlético, precisa vencer quatro e empatar uma para tentar chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai voltar e aí nós vamos falar sobre o possível time do Vila, o que deve ser o Vila para essa partida, o que fez o Igor Magalhães, aí a gente volta com o noticiário factual do Vila Nova. Viu, Paulo Francisco, que tem um abraço do tamanho do Brasil. As informações do Vila Nova, sempre em nome de Navesa, Citroën, Peugeot Aparecida, Avenida Rio Verde logo após o Buriti Shopping e Clínica Ato, agora com o Hospital Ato Tempo Integral em Senador Canedo Paulo.